Olá amigo sobrevivente, este é o Manual do Survival. A sociedade parece estável para você? Você acha que trabalhando duro você terá tudo o que sempre sonhou? Mesmo levando em consideração a insegurança do nosso país? Vamos dar uma olhada no que realmente pode acontecer. O mundo globalizado em que vivemos, hoje, nos permite comprar vegetais frescos todos os dias, mesmo morando a quilômetros de distância de qualquer agricultor. Carnes, peixes, ovos, leite, verduras, legumes, frutas, tudo fresco e entregue a tempo para você comprar. Não só isso, mas a água limpa em sua torneira, o esgoto que você não vê, seu lixo que some magicamente da porta da sua casa, internet, gás de cozinha, combustíveis, tudo que você precisa para levar uma vida confortável está ali disponível. Mesmo com toda a violência do nosso país, em geral, as pessoas levam vidas decentes e razoáveis. Só que nem tudo são flores e nada dura para sempre. A qualquer momento, vários tipos de eventos podem acontecer e desligar o grid, cortando energia, internet, desligando as bombas de abastecimento de água ou gás e desligando fábricas de diversos tipos de produtos. Com a falta de energia, estabelecimentos que dependem dela para manter alimentos e outros produtos refrigerados sofrerão. O abastecimento desses produtos pode até ser interrompido. Mas o que estaria acontecendo nas ruas? Em fevereiro de 2007, a Polícia Militar do Espírito Santo entrou em greve e durante 21 dias o país assistiu ao desespero e à vilania da população capixaba. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, foram registradas 213 mortes no período, distribuídas conforme o gráfico que está na tela. A população viveu momentos de tensão e caos. Num cenário de crise, desastre ou coisa similar, a situação não seria diferente do que os capixabas viveram em 2017. Com o desabastecimento generalizado, muitas pessoas ficarão desesperadas em busca de recursos. Os serviços de emergência possivelmente estarão sobrecarregados com todos os acontecimentos e, dependendo das circunstâncias, muitos servidores podem dar preferência a salvarem suas famílias. Gente nas ruas em busca de alimentos, pessoas possivelmente feridas, mortas, acidentes de trânsito, possíveis engarrafamentos, carros abandonados, tudo isso pode ser desencadeado em certos cenários de crise. As ruas tomadas de caos se esvaziam rapidamente, pois as pessoas entendem depressa que não é seguro ficar ali e buscam abrigo. Seus vizinhos, que não se preocuparam em se preparar, eventualmente baterão à sua porta para pedir ajuda. Se você tiver feito seus estoques corretamente, um estômago vazio sentirá o cheiro da sua comida a uma longa distância. Não só isso, mas sons e luzes em sua casa poderão dar pistas aos desesperados sobre a sua condição vantajosa. Luzes de lanternas, velas e outros dispositivos serão notados facilmente na escuridão. Cheiro de lenha, alimentos cozinhando, perfume, sabão, etc. poderão ser sentidos por vizinhos próximos. Se você se preparou por autossuficiência e energia, sons como música ou filmes, por exemplo, podem revelar que você está numa situação vantajosa. E não se engane, as pessoas são capazes de qualquer coisa quando estão desesperadas e podem sim se tornar uma ameaça à sua família e seus preps. Outra coisa que pode revelar informações sobre você é a sua aparência física e seu estado mental. Seus vizinhos irão notar que você não está emagrecendo e que não possui olheiras ou uma aparência decrépta de quem está na pior. Além disso, também perceberão que você não foi pegar a fila da ajuda humanitária. Essas coisas, por mais simples que pareçam, despertarão desconfiança nas pessoas que vivem ao seu redor. Tome cuidado com isso. Tenha cuidado quando precisar sair para obter recursos. Numa situação assim, as ruas serão um local muito inseguro para se transitar. Só o faça em último caso. Prepare-se para o fato de que a ajuda pode não vir. Tome a responsabilidade pela sua segurança e bem-estar em suas próprias mãos. Não conte com governantes ou similares. Conte consigo mesmo. Sua família também estará contando com isso. Planeje como fará para ocultar sons, cheiros e luzes em seu lar. Um apagão vai tornar a cidade onde você vive muito escura e muito silenciosa. Quaisquer sons ou luzes serão perceptíveis a longas distâncias. Crie seu plano agora enquanto a coisa está boa. Em todo cenário de crise, os mesmos sinais serão visíveis. Gente é tudo igual e quando está desesperada, comete os mesmos erros. Proteja seu lar e não divulgue seus preps. No próximo vídeo vamos abordar a segurança domiciliar, então se inscreve aí para não perder. Curta e compartilhe se você gostou do vídeo. Este foi o Manual do Survival. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho